Tá chegando o dia das crianças e aqui na Nipom tem brinquedo pra criançada toda. Tem bichinhos de pelúcia, tem aquele macaco que é assobia, que é lindo e vou te contar. Mais de mil artigos em promoção, tem brinquedos nacionais, tem uma sessão todinha de brinquedos importados também. Então você chega aqui na Nipom e já faz a festa. No cartão você pode pagar 30, 60 dias, você vem, escolhe, leva brinquedo pra família inteira. Tem tanta coisa linda e uns preços tão bons aqui na Nipom que é chegar e já olhar. Quer ver, por exemplo, eu quero mostrar esse cachorrão de pelúcia. Ai que coisa mais linda, olha só. Ele é um porta-pijama, ele tem 70 centímetros. Olha como é grandão. Aí tem um zíper no barrigão pra você guardar o pijama da criança e deixar assim em cima da cama. Você viu que lindo? 18 reais e 90 centavos. Tem o tico-tico, o chalingo também. Olha o preço, 19,90. Agora que tal você levar, olha, isso aqui, que tá super lindo também. Olha o preço, 10 reais e 80 centavos. O casalzinho aí, o casal arco-íris por 10 reais e 80 centavos. E não parou por aí. Bola de futebol oficial com câmera, 3 reais e 90 centavos. Você viu quantas cores pra escolher aqui? Então não pode perder. Imagina que aqui na Nipom tem brinquedos a partir de 1 real. É, aqui por exemplo, 1 real. Tem um quebra-cabeça aqui que custa 1 real e por aí vai. Essa gondola inteira tem brinquedos de 1 real. Então não pode perder. Enquanto eu passo as informações finais, vamos andando pro lado de lá que já vê os brinquedos importados que tem aqui. Além de brinquedos, tem presentes, utilizados domésticos, artigos de papelaria, bomboniere, confecção, cama, mesa, banho. Tem tudo pra você. De segunda a sábado, das 8h30 até as 8h, domingo da 1h até as 6h, aqui na Avenida do Cursino, 1464, no Jardim da Saúde. O telefone da Nipom, 578-1811. Tem brinquedo pra criançada. Pode passar pela Nipom.